Agora nós vamos direto para Campo Grande, porque acabou agora a coletiva realizada pelo governador Eduardo Hiddle e a ministra do Planejamento Simone Tebbit e quem acompanhou toda essa reunião e a coletiva foi o repórter Gerson Assolfo, que está lá no Parque do Prosa. Gerson, bom dia! Qual foi a pauta dessa reunião? Exatamente, Saio. Diversas pautas tratadas nessa manhã. Essa foi a primeira vez que a Simone Tebbit veio ao Mato Grosso do Sul, já como ministra do Planejamento e Orçamento, então, da gestão do Lula e ela teve aqui uma reunião a portas fechadas com o governador Eduardo Hiddle e eles discutiram diversos assuntos de Mato Grosso do Sul que são também pautas federais. Entre eles foi discutido as disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas aqui em Mato Grosso do Sul um problema que vem perpetuando há bastante tempo aqui no estado, também sobre infraestrutura e assoreamento do rio Taquari. Ela disse que pautas como essa do nosso Pantanal são bastante importantes e também estão sendo tratadas com o governo federal e também o apoio do governo federal para execução de projetos de habitação em cidade e aldeias indígenas aqui no estado. Esses são só alguns dos assuntos tratados, muitos assuntos foram discutidos aqui, foram ditos pela ministra e pelo governador também como a questão das quatro rodovias federais que nós temos aqui, que também tem muitos trabalhos acontecendo por lá. Estão todos os detalhes e os assuntos tratados hoje aqui e ditos à imprensa, logo após a reunião teve uma coletiva de imprensa aqui. Estão todos os assuntos e detalhes para vocês aí, para quem está nos assistindo aí em 3 a 2, lá no nosso portal RCN67 em breve. Pois é, Gerson, enquanto você falava aí, né, da pau da reunião, o governador e a ministra passaram aí do seu lado aí, inclusive a gente consegue ver a comitiva, né, indo já para o almoço. Ô, Gerson, aproveitando aí, estou vendo aí um dia tranquilo, sol brilhando aí na capital, já sabe, né, meu amigo? Tem que passar para nós a informação aí do tempo aí na capital. Continuo de casaco por aqui, Israel, agora 23 graus, amanheceu bem fresquinho aqui na capital, quando eu saí de casa lá pelo comecinho da manhã, estava em 17, 18 graus e agora a expectativa é ir aumentando aí com o passar do tempo, mais solzão aqui na capital e a expectativa também é de amanhã, máxima de 26 e mínima de 18 graus, então esse tempo fresquinho vai continuar aqui na capital durante essa semana. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação e amanhã você volta aí trazendo os destaques da nossa querida Campo Grande. Obrigado, viu? Com certeza, bom trabalho para vocês aí em 3 Lagunas. Tá certo, esse é o Gerson.